A família está desesperada e faz um apelo. Quem viu esse caminhão, quem tiver notícia, liga para a polícia, pode ligar anônimo. E eu já estou disposta a dar uma gratificação para quem encontrar o caminhão do meu filho, porque eu ganho pão dele. O filho dela ficou como refém mais de uma hora e os bandidos ameaçando o tempo todo. Quando ele encontrou comigo, ele estava chorando, tremendo, falando que ele ia matar ele. Ele falava para ele que ia deixar ele amarrado no mato e ia pegar uma carga roubada e levar para Anápolis. A vítima ainda estava no médico e não teve como gravar entrevista. O crime aconteceu nesta rua do bairro Cardoso, em Aparecida. O assalto foi registrado pelas câmeras de segurança. Um falso cliente ligou para o motorista contratando o frete. Quando chegou no endereço, foi abordado pelo homem, que foi logo mostrando a arma. Em um carro parado na rua, estavam dois comparsas, inclusive uma mulher. Ela assume a direção do veículo, enquanto outro assaltante corre para o caminhão. O motorista é obrigado a seguir com eles para a BR-153. Depois, seguiram sentido ao presídio de Aparecida. Foi quando a vítima resolveu pular do caminhão em movimento. Ele abaixou a arma e pôs no pé do que estava dirigindo, para ninguém ver. Aí, na distração dele, meu filho abriu a porta, meu filho é grandão, meu filho tem 1,90m, e meu filho pulou por cima do comparto e caiu lá embaixo. E foi aonde que meu filho me chocou. Logo, o motorista ligou para a mulher, avisando sobre o que tinha acontecido. Ele disse que a única coisa que ficou muito chateada é ter visto o caminhão dele ir embora e não poder ter feito nada. Ela faz um apelo para quem tiver informações sobre o caminhão, que era a única fonte de renda do casal. Eu peço ajuda de quem vê as fotos e mais para nos ajudar, porque é complicado, é muito difícil. Ele pegou dinheiro emprestado, ele deu uma motinha que ele tinha para comprar esse caminhão e está devendo o resto. Ele deu uma moto no valor de 8 mil e 2 mil em dinheiro, está devendo 20 mil do caminhão. E ele precisa do caminhão para trabalhar, como que ele vai pagar esse moço que vendeu o caminhão para ele?